E aí galera, como é que vocês estão? Gente, tudo anotadinho aqui. Hoje no vídeo eu vim falar pra vocês como foram as vendas agora de namorados, mas já peço pra você, você que não é inscrito, se inscreva no canal pra ajudar o nosso canal a crescer, porque aqui sempre vai ter muita dica boa, muita dica boa pra vocês. Como vocês viram no vídeo anterior do tour, eu falei pra vocês que as vendas foram boas, foram muito boas, foram muito boas mesmo. Em comparação ao ano passado, eu vendi muito mais, muito mais, muito mais. Vou explicando pra vocês no decorrer do vídeo. Anotei aqui os meus erros, os meus acertos, coisas que eu fiz que foi excepcionalmente muito bom pra conseguir vender mais e coisas que aconteceu que eu não consegui vender mais do que eu poderia. Eu poderia porque eu tinha estoque, eu tinha tudo pra montar tudo, mas vamos lá conversando. Como de costume, se inscreve no canal e já me diz aí, eu já vou falar agora no começo, como é que foram as suas vendas. Deixa eu arrastar um pouquinho a câmera pra trás, que eu tô com uma carona aqui grandona e não tá ficando muito legal. Gente, eu vou começar com vocês alguns erros que eu tive, que eu tive aqui, que eu poderia ter vendido muito mais, mas como às vezes na correria a gente não se organiza muito bem, acaba acontecendo. Gente, eu vendi super bem, super bem. De repente alguém fala assim, ah, mas você tá reclamando que nem me deu? Eu não estou reclamando, eu só vou pontuar algumas coisas que eu poderia ter vendido muito mais, mas só que não vendi. Primeiro, uma coisa que todo ano eu falo que eu vou fazer, e eu não sei que jus acontece que eu nunca faço, é trabalhar com cestas de times. Que todo ano, eu sempre falo, mas eu nunca consigo me organizar pra isso. Eu tive uma procura de cestas pra times, porém eu não tinha nada pra montar. Eu tinha caneca em miniatura, mas é coisa que as pessoas não se agradam. O pessoal quer uma caneca... Eu tinha caneca umas antigas aqui, que não tá saindo mais do... Eu não lembro que time que é, mas o pessoal quer algo mais personalizado. Tipo assim, é umas canecas transparentes, só com símbolo do time. Então, o pessoal quer algo mais personalizado. E eu não tinha, não tinha. Todo ano eu quero montar algumas cestas, porém, não consigo. Mas o ano que vem eu já vou me organizar, porque o ano que vem eu vou fazer isso. A hora que começar janeiro, eu já vou me organizar pra que isso aconteça. Pra mim não ficar igual todo ano eu faço. Ah, eu não faço. Não. Porque se eu tivesse feito cestas de times, eu sei que eu teria vendido muito mais. Porque de acordo com tudo que eu vi, os lugares que eu acompanho, do pessoal que também trabalha com vendas, eu vi o pessoal repostando várias coisas de times. Eu falo assim, caramba, Bruno, todo ano você fala que vai fazer e não faz. Mas o ano que vem eu vou fazer, eu vou comprar aqueles baus de time, tudo. Travesseiro de time, almofada de time, caneta, tudo, tudo de time. Só uma coisa que eu falo pra vocês, eu não trabalho com bebidas alcoólicas. Então, cestas que eu não faço, eu não faço, viu? Então, isso me impediu de vender um pouco mais. Porque a procura que eu tive, eu não tinha nada. Não tinha nada pra fazer, entendeu? Então, foi venda que eu perdi porque a pessoa veio comprar em outro lugar, entendeu? Outra coisa, gente, que eu só fui reparar, hoje, hoje, eu só tinha kit barato para mulher. Eu não tinha kit barato pra homem. Porque eu fiz uns cachepôs de R$34,90, feminino. Mas eu não fiz uns cachepôs de R$34,90, masculino. Muitas pessoas pediam kits barato masculino e eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha. Mas quando eu só tinha feminino. Então, nisso foi coisa que eu perdi. Porque várias pessoas, entendeu? Eu fiz uma cesta de R$50,00. R$50,00, que era unissex. Tanto homem quanto mulher. Mas, essas de R$34,90, quem perguntava, ah, você tem masculino? Eu não tenho, eu só tenho feminino. Porque a cesta estava decorada bem feminina. Então, não daria pra dar pra um homem. Então, nisso, eu fui reparar hoje. Hoje, no domingo. No final, eu falei assim, caramba, gente. O pessoal começou perguntando e eu não tinha nada. Sabe, como eu não reparei, que eu fiz feminina e não reparei que eu não tinha feito masculina. Masculina. Então, isso ocasionou que eu perdi algumas vendas por não ter cestas masculinas dessa mesma opção. Tipo assim, pegar um cachepô azul ou um preto love, alguma coisa e montar. Então, tive isso. Outra coisa que eu não sei, mas eu nunca faço em data comemorativa assim, é fazer promoção de perfume. Eu não faço. Eu sempre vendo o valor cheio pra quem quer comprar. E muitas pessoas me pediram promoção de perfume. Eu falo assim, eu não tenho. Eu só tenho promoções nas cestas. E a pessoa deixou de comprar. Deixou de comprar. Coisa que eu deveria ter me organizado melhor. E eu não fiz. Eu não fiz porque, sei lá. Sei lá. Eu falo assim, ah, não vou fazer não. Mas pro ano que vem, já é uma coisa que eu vou fazer. Fazer uma promoção de perfume. Pra que quem quiser dar só o perfume e não quiser dar nada, a pessoa vai dar o perfume. Porque teve, ó, outra coisa também. Quem pediu perfume, não comprou. Porque não tinha promoção de perfume. E eu não quis fazer a promoção. Não quis fazer a promoção porque eu tinha que me organizar, via preço e tudo mais. Então eu falei assim, não. As promoções são somente nos presentes. Nos presentes. Então foi a coisa que ano que vem eu vou dar uma melhoradinha nisso. Vou dar uma melhoradinha nisso. E outra coisa, sim, que eu só fiz no primeiro dia. Foi divulgar nos grupos de vendas. Que no primeiro dia que eu divulguei, eu tive um retorno legal. Depois, gente, eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Eu só trabalhava com o meu status, né? Do WhatsApp e o Instagram. Só trabalhei com os dois. Que eu não consegui depois me organizar. Minha irmã que trabalha comigo na parte da tarde. Mas, ó, uma coisa que ajudou e desajudou, né? Ajudou muito. E eu ainda achei que eu pequei. Por quê? Decoração de cesta. Ó, eu decorei muita cesta assim, ó. Cesta assim, tá vendo? Eu deixei tudo decoradinho. Não, não, não. Essa decoração daqui é uma antiga. Já deixei tudo decoradinho aqui. As cestas. Por quê? A hora que o cliente pedia algo diferente, eu montava na hora. Algumas cestas que eu postava, que já estava pronta. Eu vendi. O cliente pedia. Eu postava na hora. Perdão. Eu montava na hora. Exemplo, algumas cestas lá que acabou. Eu remontava de novo. Porque eu fazia assim. Acabou. Eu montava de novo. Com as coisas que tinha. Pra mim, não ficar toda hora com muita opção. Tirando muita foto. Fazendo muita coisa. Porque eu não estava conseguindo. Porque esse ano foi totalmente diferente do ano passado. Foi um pouquinho mais de... O fluxo foi um pouquinho maior. Mas em relação a isso. Agora eu estou falando das coisas que eu fiz que deu certo. E isso deu muito certo. Porque eu consegui me organizar. As cestas estavam todas prontas. O saco pronto lá. Tudo mais. Estava tudo pronto. Tudo pronto. Mas em relação às maiores. Assim, ó. Essas cestas maiores aqui, ó. Que eu tenho. Entendeu? Gente, começou a vender muito dela. Muito, 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 muito delas. Que foi a cesta. Cesta mais barata que eu vendei. Dessa daqui foi R$180,00. Mais barata. Né? E começou a sair demais. Começou a sair demais. E eu não tinha me organizado pra ela. Entendeu? Eu me organizei pra outra. Pra essa não. Porque eu pensei. Ah, eu acredito que não vai sair tanto dessa. E acabou saindo. Acabou saindo dessa. Também de outro. De outro. Também o maior. Que eu não tenho aqui pra mostrar. Porque tá ali. Eu vou ter que abrir a mara. Vai demorar muito. Né? Então. Nesse. Eu dei uma pecada. Porque eu comecei a decorar e montar na hora. E montando cesta. E isso tomou um tempinho de tempo. Porque às vezes o cliente tava aqui. Eu tinha que montar na hora pra ele. E demorava um pouquinho. Então. Pro ano que vem. Eu já sei. Tanto a grande. Quanto a pequena. Eu tenho que deixar pronta. Montada. Se não vender. É só eu pegar. E tirar o saquinho. E guardar. E guardar. Mas. Fora isso. Tudo certo. Ó. Divulgação gente. Eu acertei muito na divulgação. Que eu chamei uma blogueira da cidade. Que ela anunciou dois dias. Que foi na quarta-feira. E no sábado. Na segunda. Que foi hoje. Ela não conseguiu ver. Que aconteceu um acidente lá. Com ela. Mas ela tá tudo bem. Graças a Deus. E ela não veio. Não veio. Se ela tivesse. Menor que esse movimento. Ia ser bem maior do que já foi. Né? Mas. Mas. Mesmo assim. Eu acertei. Então. Dota data comemorativa. Eu sempre vou pegar ela pra divulgar. Todos os presentes que tem aqui. Porque a pessoa olha. E vem atrás. Entendeu? Porque isso é muito bom. Ela é uma influente da cidade. O pessoal sempre acompanha ela. Então. O pessoal já vai vendo. Ela. E. Acertei. Acertei. No dia das mães. Eu chamei ela. Ela veio. E agora. Nos namorados também. Ela veio. Então. E uma coisa que também me levou. Gente. A vender bastante. Foi no dia das mães. Porque no dia das mães. Eu já peguei o pessoal. Eu já trabalhei muito forte. A minha divulgação. Pra chegar no dia dos namorados. Eu também. O pessoal sabia. Porque quem veio comprar pra mãe. E tinha namorado ou namorada. Já sabia que eu teria presente. Já sabia que eu teria presente. Pra vender. Então. A divulgação no dia das mães. Foi muito boa. Porque eu falo. Uma data leva a outra. Como mães de namorados. É próximo. Praticamente. É um mês de diferença. Então. Você tem que divulgar muito em mães. Pra que chegue namorados. Você já tá com o pessoal. Aquecido mesmo. Pro pessoal comprar de você. Então. Isso na divulgação que eu fiz em maio. Que foi em mães. Que foi bem antecipado. Deu super certo. Antecipação. Gente. Eu tive um lucro muito bom. Muito bom. Muito bom. Das minhas vendas. Porque. Eu comprei tudo antecipado. Chegou janeiro. Eu já comecei a comprar. Já comecei a comprar. O pessoal. Ai não. Porque tá muito cedo. Não tá muito cedo não. Não tá muito cedo não. Eu já comecei a comprar. Aqui. Algumas canecas que eu comprei. Que eu paguei onze e pouco. Aí doze e pouco. Aumentou pra dezoito reais. Entendeu? Tem umas que até aumentou pra dezenove reais. Então. A antecipação. É muito bom. Porque igual. Eu sei que agora. Eu já vou começar a comprar algumas coisas. Para o ano que vem. Nossa Bruno. Tá muito cedo? Não tá muito cedo. Porque eu prefiro comprar agora. Que tá um valor mais acessível. O ano que vem. Chegando perto da data. Fica muito mais caro. Então. Não compensa. Eu esperar. Tanto tempo assim. Então. A antecipação. É muito bom. Pra você se organizar. E ter o lucro. Porque eu falo a verdade gente. Teve uma cesta. Uma cesta. Que eu vendi ela. Por duzentos. Duzentos e dez. A cesta. Eu fiz o meu. O meu custo. O meu custo. O meu custo. Foi de noventa e sete reais. Alguns centavos. Tá um cara assim. Porque primeiro. Eu pego as coisas. É bem barato. Eu sempre procuro promoção. Ah. Promoção. Despromoção daquilo. E eu vou montando o estoque. De acordo com o que eu preciso. E depois. Eu monto. Dia dos namorados. Pra mim. Eu falo assim ó. Eu. As minhas cestas. Eu super valorizo mesmo. Super valorizo. Não barateio. Porque o pessoal vai comprar. Eu tenho. Da mais barata. Até a mais cara. Que eu sei. Que quem não puder comprar mais cara. Vai comprar mais barata. Mas a mais barata que eu faço. Eu tenho um lucro muito bom. Igual. As cestas de R$34,90. O que que vinha? Ela vinha. Uma barra de chocolate. Vinha. Uma caixa de bis. Dois kitkets. Três bombons. Uma cesta de R$50,00. O meu custo ali. É de um V. Um. Um. O meu custo ali. Não passa. Não passa. De R$22,00. Na cesta que eu vendo. A R$50,00. O meu custo. Não passa de R$22,00. Por que? Igual. Aqui tem americana. Tem. Tem. Atacadista. Quando tem. Perto da data. Quando tem promoção. Eu corro. Para comprar. Para mim. Já. Ter. Preço bom. Igual. Minhas barras de chocolate. Minhas barras de chocolate. Eu comprei algumas. Há quatro e pouco. Vendo. Vendi a R$10,00. Vendi a R$10,00. Lucrei muito. Lucrei muito. Aquele negócio que eu fiz. O pessoal vem montar a cesta. A pessoa vai escolher o que que é. Então. É tudo. É o preço cheio. Exemplo. Se tal produto é R$10,00. Eu vou colocar R$10,00. Então. Aí. Não tem um desconto. Que exemplo. Eu vou montar algumas cestas. Quando eu vejo. Nossa. O valor aqui vai ficar muito caro. Pera. Deixa eu dar um descontinho. Para ficar mais acessível. Nas prontas. Fica assim. Na que o cliente monta na hora. Não tem nada. Comprou. É esse mesmo. É esse mesmo que é bom. É esse mesmo que é bom. Entendeu? Outra coisa muito boa. Eu fiz um negócio aqui. Gente. Que deu super certo. Ó. Monte sua cesta. Eu peguei tudo. Que eu tinha. Chocolate. De pelúcia. E tudo mais. Tudo. Tudo. Tirei foto. Lá no catálogo do WhatsApp. Eu fiz. Ó. Se você não sabe como é que faz. Procura aqui no Google. Que o perdão. No YouTube. Que ele vai te ensinar como é que faz. Eu que. Não consigo ensinar para vocês aqui. Eu peguei. Coloquei tudo. Coloquei monte sua cesta. E coloquei foto de tudo. Com valor. Entendeu? Aí a pessoa via. O que tinha. Para montar. Porque tinha algumas pessoas. Que queriam montar. Entendeu? Ela não queria nada pronto. Queria montar. Então. Isso. Facilitou muito a minha vida. Em vez de ficar. Aqui tinha que a pessoa. Ah. Eu quero montar do meu jeito. Aí eu falei assim. Tá aqui ó. Vê o que você quer. Manda para mim. Que eu monto para você. Entendeu? Porque a pessoa vai vendo. Vai sabendo o valor que vai dar cesta. Entendeu? Porque tem gente que fala. Monta o maciço e me fala o valor. Aí eu falo assim. Ah. Tá o valor. Ah. Não. Ficou muito caro. Ah. Então. Eu já colocava lá. Porque a pessoa já sabia o valor que ia dar. Entendeu? E eu tinha noção. Bom. Eu vou querer tal cesta. Eu vou querer isso. Porque vai dar tal valor assim. Então. Isso me ajudou muito. Mas muito. Tô vendo aqui. Outra coisa também. Que. Primeiro ano que eu faço. Que nunca na vida. Eu peguei. E vendi cesta. Só a bolsa. Não. Não vendia. Porque eu pensei. Vai atrapalhar nas minhas vendas de presente. Gente. Eu me equivoquei. Porque muitas pessoas vieram comprar cesta. Porque já tinha as coisas para colhar. Ah. Eu comprei isso. Comprei aquilo. E vou montar meu presente. Ela veio e comprou cesta. A cesta ali. Que eu tive. Que eu tive um custo. De 10 reais. No máximo. Não passou de 10 reais. Que eu tive um custo de 10 reais. Eu vendi por 20. Então. Quer dizer. Eu tinha uma lucratividade de 10 reais. Na cesta. Entendeu? 10 reais. Ninguém que comprou a cesta. Passou no cartão. Ou foi dinheiro. Ou foi pix. Então. Eu tive um lucro mínimo. De 10 reais na cesta. Então. Isso. Me ajudou muito também. A vender muito mais. Fora que. Quem vinha comprar alguma cesta. Vinha outra coisa. E acaba. Acabava. Comprando também. Outra coisa também. Gente. Que eu fiz. A pessoa montava cestas. Eu sempre. A hora que a pessoa faz. Não. Vai ser apenas isso. A pessoa. É. Eu já indicava. Por que você não coloca tal coisa aqui. Tal. Para ficar mais bonito. Entendeu? A hora que a pessoa fechava. Fechou a cesta. É isso aqui. Entendeu? Eu sugeria para ela colocar algo a mais. Para ter uma venda a mais. Então. Tudo. 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 Eu indicava a pessoa. Por que você não coloca isso? Tem uma. Ó. Uma cliente. Né. Que foi. Foi. Na data de hoje. Ela montou uma cesta. Ela colocou. Um incestatez. Do boticário. Uma caixa. Um. Aqueles cubinhos. De bombom da Cacau Show. Ia colocar só aquilo. Né? Falei para ela. Por que você não coloca. Esse coraçãozinho. Que vem seu cheio de chaveiro. Vai ficar muito legal. Né? Ela falou assim. Nossa. É verdade. Meu marido vai gostar desse chaveirinho aí. Né? Acabou. Colocando. Então. Toda vez. Eu sempre sugeria. Algo a mais. Para a pessoa comprar. Porque isso. Ia ajudar. Eu faturar um pouco mais. Do que eu queria. Do que eu queria. Entendeu? Não do que eu queria. Ia faturar um pouco a mais. E ter uma venda a mais. Então. Isso foi algo que me ajudou. Muito. Também. A fazer isso. Todo dia. Uma coisa também. Que foi super certo. Foi que. Eu pegava o celular. E pegava as pessoas. Que eu tinha mais amizade. Assim. Intimidade. Para falar. Ah. Já comprou seu presente? Não. Se você não comprou. Vou te mandar meu catálogo aqui. Para você dar uma olhada. Porque. Aí já aproveita. A compra. Que eu tenho uma cesta barata. E isso daí. Ó. Já tem uma cesta barata. E você vai aproveitando. A hora que você for comprar. Você não vai comprar tão caro. Algumas pessoas compraram de vergonha. Né? Por tudo que eu falava. Mas não construgia ninguém. Tem outras pessoas. Não. Esse ano eu não vou dar nada não. Ah. Esse ano eu vou dar outra coisa. Entendeu? Então. Super certo. Super certo. Pera aí. Que eu ia falar mais alguma coisa aqui. Que estava na cabeça. Eu esqueci. Né? Mas. Falando sobre tudo isso. Foi muito bom. Foi muito bom. Em relação a isso. E o ano que vem. Eu vou melhorar mais. E vou vender muito mais. Ó. Falar para vocês. Como no vídeo de mães. Teve. Eu falei. Porque eu vendi tanto. Tanto. Assim. Teve. Nossa. Teve. Aui. Né? Esse vídeo em questão. Eu não vou falar quanto eu vendi. Mas. Falar para vocês. Eu vendi. Quase 5 mil reais. A mais. Do que o ano passado. O ano passado. Viu? Aí ó. Para quem quiser saber. Vai no vídeo do ano passado. Porque vocês vão ver. Quanto eu vendi. Então. Eu vendi quase 5 mil reais. Quase 5 mil reais. A mais. Do que o ano passado. Nesse dia dos namorados. Nesse dia dos namorados. Entendeu? Porque. Gente. Foi uma divulgação intensa. E eu falar para vocês. Ó. Eu não. Eu acredito. Mil e setecentos. Aí colocou coisa. Dois mil e quatrocentos. Eu acredito gente. Que. Eu. Eu gasto. Eu tive um custo. Um custo. De uns três mil reais. Perdão. Perdão. Corrige. De uns três mil e quinhentos reais. No dia dos namorados. Um custo. No que eu investi. Porque eu não investi. Eu não investi em produtos. Porque eu já tinha. Eu só investi em chocolate. Caneca. Algumas pelúcias. Entendeu? E umas coisas. E umas coisas a mais aí. Mas. Não investi em produto. Que eu não precisava. Sexta. Eu investi na Michelle. Que eu peguei só quarenta. Porque eu. Eu fiquei com medo de faltar. E não faltou. Né? Porque eu tinha um milhão de cestas aqui. Né? Entendeu? Então. Eu não tive um investimento muito grande. Muito grande. Então. O meu lucro vai ser muito bom. Sobraram muitas coisas que você virou no tour. Mas. O que eu vendi. Eu já pago todo o custo. Todo o custo. E ainda me sobra. A mais. Igual. Em relação a Cacau Show. Cacau Show. Eu continuo trabalhando. Trabalhando na loja. Então. Quer dizer. Ah. Eu não vendi tudo. Mas vendi boa parte. Eu tenho. Eu vou custar na loja. Porque eu trabalho com cesta o ano todo. Então. Quando vem alguém. Alguém atrás de cesta. Mota a cesta. Eu já tenho Cacau Show. Para oferecer. A única coisa. São as barras de chocolate. Que eu tenho ali. Que eu vou ver o que eu faço. Que eu. Eu comentei no vídeo. Para você do tour. Que eu vou fazer um. Como é que fala? Uma queima de estoque. Uma promoção de cesta. Entendeu? Ah. Outra coisa que eu falo para vocês. Depois do. Do vídeo do tour. Eu vendi mais coisas depois. Eu vendi mais coisas. Porque antes. Eu devia engraçado. Eu vou gravar esse vídeo. Eu vou gravar para vocês agora. Atendir mais clientes. Uma cesta que eu falei para vocês. De 250 reais. Que eu montei. Que estava linda. Linda. Eu falei. Eu queria tanto. Tem alguém embaixo? Escuti a porta. Olha lá bem. Eu queria tanto. Que a cesta vendesse. Depois um cliente. Manda mensagem. Você está. Aí ainda. Porque eu queria ver um presente. Para minha esposa. Que é bem. De chegada. E tudo mais. Eu falei. Pode vir. Eu quero comprar uma lembrancinha. Ele comprou uma cesta de 250 reais. Que eu tive uma lucratividade muito grande. Gente. Vou falar para vocês. Em relação a presentes. Eu lucro muito bem. Muito bem. Eu. Eu não tenho meio. Eu falo. Ah. Eu vou colocar caro. Não. E. Já tem vídeo. De algumas pessoas. Falar assim. Ai. Mas você tira a chance. De outra pessoa comprar. E eu não tiro chance de ninguém. Porque eu tenho o meu preço. Eu tenho toda a minha concorrência aqui. Toda a minha concorrência. Entendeu? Que eles. Tem o preço deles. Então. Se não comprar de mim. Vai comprar de outra pessoa. Outra. A minha cidade. Já não é uma cidade tão grande. A minha cidade tem 20 mil habitantes. Se vocês imaginassem. A minha. Gente. Eu tenho muito. Muito concorrente aqui. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Que trabalha com vendas. Entendeu? Que ó. Nos grupos de venda. Vinha muitas opções de presente. De chocolate. De ceste. De tudo mais. Muita coisa. Muita coisa. Então. A minha concorrência. Foi muito grande. Coisa que todo ano aumenta. Todo ano aumenta. Mas. Graças a Deus. O meu trabalho aqui é muito bom. Os meus clientes. Gostam. E sempre tá aqui. E todo ano. Eu estou aumentando mais clientes aqui. Graças a Deus. Então. A minha concorrência é grande. Mas. A minha loja aqui já tem nome. Uma coisa. Uma coisa que. Que eu aprendi. Eu não tenho. Eu achei muito legal isso. Eu não tenho que ser. O melhor de todos. Não. Eu tenho que ser o mais conhecido. Entendeu? Não preciso ser o melhor. Claramente. Que eu tenho que ser o melhor. Mas se eu for o melhor. E não ser conhecido. O que adianta? Então. É uma fase. Eu tenho que ser o mais conhecido. Pra ter o melhor. Mas eu tenho que ser o mais conhecido. Do que aí. Eu vendo muito mais. Tanto é que eu descobri. Esse tempo. Que a moça que divulga aqui. Eu tava comentando. Que o pessoal fala muito bem de mim na cidade. Muito bem de mim na cidade. Então. Eu fiquei. Ó. Caramba. Entendeu? Então. Já tem um nome bom na cidade. O pessoal. O pessoal me conhece. Então. Isso. Me faz vender mais. Me faz vender mais. Vocês veem. Os kits que eu faço aqui. Os presentes. Eu gosto de sempre estar perfeito. Perfeito. O pessoal vem aqui. Olha. Se encantam. E acaba comprando. E acaba comprando. E isso faz com que. Eu vendo muito mais. Então. Não vendo só nessas datas comemorativas. Vendo também. No decorrer do ano todo. E agora. O plano agora. É dia dos pais. Dia dos pais. Vende menos. Vende. Mas. Nós podemos fazer o dia dos pais muito bom. Eu já vou começar a trabalhar. A divulgação. Vamos acompanhando aqui no YouTube. No Instagram. Porque vai ter muita coisa. Muita coisa. Porque no dia dos pais. Eu quero que seja um dia muito bom. Um dia muito bom. Não é. Dia dos pais. Eu acho que é minha terceira data. Né. Porque é Natal. É Mães, Natal, Desamorados e é minha quarta data. E dia dos pais. O ano que vem. Eu volto com a Páscoa. Porque eu não trabalhava mais na Páscoa. Agora eu volto a trabalhar com Cacau Show. Então. Dia dos pais. É a quarta data que eu mais vendo. Das cinco datas melhores do ano. Que a Páscoa pra mim. Vai aí o ano que vem. Dia dos pais. Tá na quarta. Tá na quarta. Entendeu? A Páscoa pra mim ainda não conta. Porque eu volto o ano que vem. Então. Já vou trabalhar. Já vou. E cara. Deus. Eu tenho muita coisa barata aqui. Eu vou. Vou comprar muita coisa baratinha. Do Jequiti. Do Avon. Se tiver. Da Natura eu já tenho. Mas eu não trabalho mais com a marca. Mas. Vou. Eu quero fazer um dia dos pais perfeito. Bem lucrativo. Já vou começar a trabalhar agora. É em agosto? Sim. Mas quando você se antecipa. Você consegue. Mais preço. E mais lucro. Um melhor preço. E melhor lucro. Ok? Então. Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui. Fique com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Absorvido um pouco do que eu falei. Porque isso pode melhorar cada vez mais as vendas. Como melhorou a minha. Pode melhorar a sua também. Então. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até mais. Tchau.